Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! A novinha já se revelou, a novinha já se revelou, dançando num baile todo, sem frescura se animou. A novinha já se revelou, a novinha já se revelou, dançando num baile todo, sem frescura se animou. DJ Ruivo já falou que ela dança pra caraca, Manu Sam também falou que ela dança pra caramba. DJ Ruivo já falou que ela dança pra caraca, Manu Sam também falou que ela dança pra caramba. DJ Ruivo já falou que ela dança pra caramba, ela dança pra caraca e os crias já informou. Senta no colo do pai, senta no colo do chefe, senta no colo do ruivo, porque o cara merece. Senta no colo do pai, senta no colo do chefe, senta no colo dos crias, porque os cara merecem. Ela dança pra caraca e o ruivo já informou. A novinha já se revelou, a novinha já se revelou, dançando num baile todo, sem frescura se animou. Senta no colo do pai, senta no colo do chefe, senta no colo do ruivo, porque o cara merece. Senta no colo do pai, senta no colo do ruivo, porque o ruivo já informou. A novinha já se revelou, a novinha já se revelou, dançando num baile todo, sem frescura se animou. Senta no colo do pai, senta no colo do chefe, senta no colo do ruivo, porque o cara merece. Senta no colo do pai, senta no colo do chefe, senta no colo dos crias, porque os cara merecem. Ela dança pra caraca e o ruivo já informou. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Senta no colo do pai, senta no colo do chefe, senta no colo do ruivo, porque o cara merece. Senta no colo do pai.